Participação do Tenente Lindomar. A equipe comandada pelo primeiro Tenente Lindomar foi acionada denúncia anônima, dando conta de que estaria acontecendo tráfico de drogas na rua Tupiniquins, no bairro Iguaçu. Tenente Lindomar, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou na noite desta quinta-feira, recebendo informações de denunciantes que preferiu o anonimato, relatando que um apartamento da rua Tupiniquins teria indivíduos realizando intenso tráfico de drogas, fazendo entregas, dentre outras informações, utilizariam um carro de cor prata. Com isso, deslocamos, realizamos discussão, posicionamos ali as mediações, e conseguimos, após algum tempo, abordar o veículo que chegava ali no imóvel. O indivíduo autor já estava fazendo uso de cigarros de maconha, ou seja, eu fui preso em flagrante por dirigir sob efeito de substância entorpecente. E durante a parlamentação, confirmou que teria drogas. Foi feito adentramento e localizado dentro daquele apartamento, onde o casal reside. Grande quantidade de drogas, totalizando ali quatro barras prensadas, cerca de quatro, cinco, seis quilos de drogas. setenta porções, né, pedaços ali, tabletes prensadas de maconha também, três balanças de precisão, rolos, né, de papel firma, fazer a embalagem desse material, cinco sacos contendo a droga esfarelada, né, não sei qual que é o motivo, vender em porções, talvez. E me parece que utilizou até álcool naquela droga ali, não tem a gente no da mar. Correto, né, a gente vai ter um algo novo, né, qual que é o motivo de colocar álcool junto àquela droga, além de pouco mais de mil e quinze reais em dinheiro, além do cartucho, né, com doze cartuchos aí, calibre 38, e, diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, posse legal de munição de uso permitido, veículo apreendido. E o veículo, qual que é o veículo? É um gêmeo costa, de cor prata, né, foi apreendido aí, uma vez que, segundo informações, está sendo utilizado para transporte de drogas. E, mediante essa situação, agora fica a cargo, então, da Polícia Civil, delegado, fazer a avaliação e, certamente, será autuado em flagrante esta noite na Delegacia de Polícia. Correto, Jota, faça grande quantidade, né, as informações relatadas no bojo do boletim de ocorrência, há uma grande possibilidade de serem autuados em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, né, quando todo veículo, aí, por estar dirigindo sob efeito de substância torpecente, e, além do crime de posse legal de munições, né, uma vez que foram encontradas as munições calibre 38, né, e será levado à análise aí da autoridade de polícia judiciária, né, o delegado, para que estão nas medidas cabíveis a essa ocorrência. E a mulher é menor ou maior? A mulher já é maior de idade, né, e, inicialmente, relatou que não estaria envolvida, mas, né, constatamos que ela reside no local, e no local, a droga está bastante explícita lá, não tem como uma pessoa residir naquele local, não tem conhecimento que estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquele local. Diante disso, foi preso, tem flagrante também, e conduzir a delegacia de polícia civil. Até porque, né, Tenente do Namar, aqui que é um local aberto, a gente observa ali o volume de drogas, o mau cheiro, o cheiro forte dentro do apartamento, seguramente, o odor estaria muito mais forte. Correto, Jota, na entrada já sentimos odor, né, de drogas ali, e, realmente, no interior, é até difícil ficar lá dentro, né, um odor muito forte, né, droga espalhada na sala, em outro cômodo lá, muito material entorpecente, realmente, evidenciando um intenso tráfico de drogas naquele local. É, o delegado de polícia, doutor Alexandre Caetano, então, acredito que, diante desta situação aí, ele vai terá uma dificuldade muito grande de provar inocência. Correto, né, diante das circunstâncias aí, possivelmente serão autuados. E os policiais que fazem parte da equipe comandada pelo primeiro-tenente Lindomar, que trabalharam em mais uma operação da Polícia Militar com êxito. Correto, nas condições Tático Move 1, comandado pelo saínto Valdeci Júnior, Tático Move 2, comandado aí pelo saínto Jaida. Primeiro-tenente Lindomar, no oferecimento de fábrica de sorvete nevasca, glicina 253, no bairro Bom Jardim, Gildomar Baterias, na JK 880, no Jardim Panorama. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.